Hoje eu vou falar de dois livros que me deixaram maluquinho. Identidades, do Felipe Franco Munhoz, e Histórias de Cronópolis e Famas, do Julio Cortázar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, e queria falar com vocês então de duas leituras recentes minhas, então o livro Identidades, do escritor brasileiro Felipe Franco Munhoz, e o livro do escritor argentino, Julio Cortázar, Histórias de Cronópolis e Famas. Bom, o que esses dois livros têm em comum, por isso que eu queria falar desses dois livros, deixei para falar dos dois livros juntos, é que eles são livros fininhos, que você pensa, ah beleza, vai ser uma leitura tranquila, e são livros de tirar o nosso fôlego, de deixar a gente birutinha, tá? Vamos começar falando um pouco do livro do Felipe. Esse aqui é o segundo romance dele, publicado pela editora Nós, o primeiro, Mentiras, é um livro que eu ainda não li e quero ler, que tem muitas referências na obra do Felipe Roth. Esse aqui é um livro também cheio de referências, muitas referências literárias a obras do Kafka, ao Fausto, do Goethe, e por aí vai, muitas referências musicais, desde músicas clássicas, jazz, música contemporânea, tem de tudo aqui, e é um livro muito experimental, é um dos livros, acho que, mais experimentais que eu já li na minha vida, tá? Então, ele funciona como um closet drama, e é uma reatualização do Fausto, do Goethe, né? Ele é um romance que relata uma peça de teatro que está sendo montada, poderia dizer assim. E aqui, então, nós vamos ter o personagem principal, que é uma mulher que tem o corte de cabelo e trajes meio mais masculinizados, e que está em busca de uma mudança de sexo. Então, a partir daí que vai se dar esse pacto fáustico, né? Eu tenho que ser sincero com vocês, é um livro que, eu acho que precisa ser relido, eu acho que eu não consegui entender nem metade das referências e das coisas aqui que ele está querendo dizer, mas eu acho que ele é para isso mesmo. O livro tem que ser a leitura, né? O livro do autor é uma coisa, e a construção que cada um vai dar é outra, a leitura que cada um vai fazer é outra, e eu acho que essa foi a intenção do Felipe ao escrever essa obra, provocar em cada um uma leitura diferente, porque é um livro com tantas referências que nos remete a uma história pessoal dele como escritor e na construção desse romance. É lógico que ela não vai bater com a história pregressa de cada um e com as referências de cada um. As referências que cada leitor vai ter vão ser diferentes das do autor, e aí que se formam as leituras diferentes. Ele é um livro muito experimental, porque, além dessa forma de como ele é construído, ele é formado por vários poemas, ele é formado por partituras musicais, por páginas que são só tracejadas de pontuação. Você tem que ver, deixa eu te mostrar, você tem páginas que estão assim, você tem, olha só, construção desse texto, você tem, olha aqui, vocês estão vendo? Repetição de palavras. Então você tem várias partes que são construções concretas mesmo, você tem partes onde o texto está escrito de trás para frente e meio espelhado, você tem partes onde você tem partituras musicais com palavras aí, que a gente vai decifrando o texto aí no meio. Então é uma experiência diferente, uma coisa inusitada que a gente não está acostumado a ver todo dia. O outro livro que eu queria falar para vocês, então que também apresentou uma certa dificuldade para mim, foi esse Histórias de Cronópolis e de Famas, do Cortázar, que é um livro muito famoso do Cortázar, todo mundo fala, e que são de pequenos contos, de temas variados, e que muitas vezes, eu tenho que ser sincero, eu li os contos e terminava, poxa, mas o que ele quis dizer com isso? Por que que ele escreveu isso? Sabe, é um negócio que foi difícil assimilar. Tanto que tem a maioria dos contos aqui que eu li, eu li e já esqueci, já não lembro mais nada, não ficou muita coisa em mim, eu não assimilei muito do livro. Talvez seja um livro também que mereça uma releitura. Um dos poucos contos que me chamou mais atenção, e que esse sim eu vou lembrar, e eu acho que eu vou lembrar por um bom tempo, é um pequenininho aqui que eu até queria ler para vocês, chama História Verídica. Um senhor deixa cair ao chão os óculos, que fazem um barulho terrível ao bater nos ladrinhos. O senhor se abaixa aflitíssimo, porque as lentes dos óculos custam muito caro, mas descobre assombrado que por milagre elas não se quebraram. Agora esse senhor sente-se profundamente grato, e compreende que o acontecimento vale por uma advertência amistosa, de maneira que se dirige a uma ótica, e compra logo um estojo de couro acolchoado, com proteção dupla, como precaução. Uma hora depois, deixa cair o estojo, e ao abaixar-se sem maior preocupação, verifica que os óculos viraram farelo. Esse senhor leva tempo para compreender que os desígnios da providência são insondáveis, e que na realidade um milagre aconteceu agora. Então é isso, esse foi o conto que mais me marcou nesse livro. Tem um outro aqui que eu deixei anotado também, mas já deu para vocês terem uma ideia aí do texto. E aí, vocês já leram alguma dessas obras? O do Cortázar eu sei que é uma obra que muita gente conhece, queria saber se vocês já leram, vamos conversar aí nos comentários, tá bom? Então é isso, por hoje é só. Um abraço, até mais!